大家好,欢迎你们,我是ChanalShi Olá, queridos alunos, bem-vindos ao canal Aula de Chinês Hoje eu vou falar exclusivamente sobre o verbo ser Vamos aprender as estruturas desse verbo, aprender ele por completo E a explicação do verbo ser que eu vou dar pra vocês hoje nessa aula consta no meu e-book, na parte das gramáticas, tá? Primeiro você pode usar o ser, que se fala em chinês A fonema SH tem um som de SH Você fecha os dentes, enrola a língua pra trás E aí como se fosse a boca estar cheia de comida Ele faz SH SHI não é SHI A letra I muda pra I Aí fica SHI É bem fechado, tá? Se você falar SHI, tá errado, tá? É SHI E quarto tom SHI O verbo ser Então você pode usar o C pra relatar profissões Por exemplo, eu sou professora Em chinês é Eu sou professor ou professora E os verbos em chinês não sofrem conjugações Você pode usar o SHI pra expressar a sua nacionalidade Eu sou chinês ou chinesa Por exemplo Pessoa da China Seria chinês ou chinesa, tá? Significa China Olha a pronúncia ZH tem um som de CHI Isso Tem que prender o ar, tá bom? E também como se fosse a boca estar cheia de comida, tá? Fez os dentes CHI O NG tem um som de ON De ombro, tá? O G é mudo, tá bom? E como termina com NG A língua tem que manter embaixo É CHONG Não é CHONG Não é CHONG Também não Também não é ZONG Tá bom? É CHI Como se fosse TZ, tá? Enrolando a língua, tá bom? CHONG CHONG Tá certo? E esse G aqui é o consoante da segunda sílaba Ele tem um som de K KUO Não sai ar, tá? KUO Segundo tom Subindo KUO Então CHONG KUO Significa China REN Letra R Tem um som de R Como se fosse R de inglês misturando J de português Aí fica R R Tá? REN E N Não tem um som de E, tá bom? Tem um som de ã Como se fosse A fechada, tá? Então é REN Terminando com N A língua tem que colar no céu da boca, tá? Só NG Que a língua tem que manter embaixo Que não cola no céu da boca Mas terminando com N A língua tem que colar no céu da boca Então Essa palavra Se lê assim ZHONG KUO 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 REN Tá bom? Então Eu sou o chinês WO SHI ZHONG KUO REN Tá certo? Um pouco mais rápido WO SHI ZHONG ZHONG KUO REN Então em geral Você pode usar o SHI Pra expressar a sua identidade Por exemplo Eu sou a irmã dele Em chinês WO SHI TÁ DE GEJIE WO SHI Eu sou TÁ DE A letra D Tem que soprar TÁ 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 As duas letras Tá bom? Então TÁ TÁ A letra E Tem um som de U Como se fosse a letra A Fechada TÁ Não é T Aqui não É T Tá bom? TÁ É uma partícula possessiva Que coloca depois Das pessoas Dos objetos Dos pronomes Pra virar uma expressão possessiva Então aqui TÁ Significa ele TÁ TÁ Significa DEL GE TIE A letra J Tem um som de GE Né? Aqui IE Aí sim Tem um som de IE Mesmo Tá bom? Então aqui é GE Terceiro tom GE 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 Irmã mais velha TÁ DE GE GE Irmã mais velha DEL A expressão possessiva Vem antes Da posse Tá bom? Então WO SHI TÁ DE GE GE Eu sou A irmã mais velha DELE O SHI Usa junto com pronomes demonstrativos Esse, aquele Esses, aqueles Pra expressar O que que são Por exemplo GE SHI GE Significa este Que a pronúncia é assim ZH E ZH Que eu já expliquei A pronúncia é CHI A letra E Tem um som de E Então é CHI CHI Eu corto o tom GE Né? Significa Esse GE SHI Esse é Né? Pra expressar O que que é isso? Esse é um livro E livro Em chinês se fala SHU SH CHI Né? Da própria palavra SHI De ser Então SH é SHI WU SHU SHU Né? ZH SHI SHU Esse é um livro Podemos usar o ZH SHI Para apresentar Uma pessoa Né? ZH SHI Mais pessoas Essas pessoas Você pode expressar Os seus nomes Ou postos Aqui por exemplo Esse é o meu professor Aqui está com o posto Né? ZH SHI WU LALSHI ZH SHI WU LALSHI Eu já expliquei Então aqui Eu não vou repetir Tá bom? ZH SHI WU LALSHI Este é O meu professor Se você reparou O meu aqui Está sem a partícula possessiva Uma boa observação Muito bem O WU Aqui funciona Como pronome possessivo Também Porque a posse É uma pessoa Por isso O TAN Aqui é opcional Como na frase anterior Também Pode ser TA DE Ou TA Então aqui A irmã mais velha dele Você pode falar Assim TA ZH 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 Sem a partícula possessiva DE Tá bom? Então aqui Pode ser ZH SHI WU DE LALSHI Ou então ZH SHI WU LALSHI Ainda usando Pronome Demonstrativo O ZH ZH Como exemplo ZH SHI Esse é Mais pronome possessivo Por exemplo Isto É MEU Simplesmente MEU Um pronome possessivo Em chinês Em chinês é ZH ZH SHI WU DE WU DE Significa MEU Aqui sim O TAN É Obrigatório Porque Aqui não tem Nenhuma Posse Que vem depois Se você tirar O TAN A frase Significa o que? Esse Sou eu Né Aí você Precisa Colocar o TAN Para dizer Que Isto É MEU Tá Bom A próxima Estrutura É Uma Localização O SHI O verbo Ser Mais Algo Mais Alguém Ou Algum Lugar Para expressar Algo Alguém Ou Algum Lugar Um Local Existe Naquela Localização Tá Bom Um exemplo Lá na frente É Uma Escola Quer dizer Ali na frente Existe Uma Escola Então Aqui O SHI Verbo Ser Na verdade É o verbo Existir Então Vamos ver Aqui A frase Em chinês CHIÀNMIAN SHI XUÊXIAO CHIÀNMIAN Significa Lá na frente Ou Em frente Ou ali Na frente SHI É XUÊXIAO Uma escola Ou então Existe Uma escola Tá Vamos ver a pronúncia CHIÀN A letra Q Tem um som de T S É CHI CHI Tá Tem que soprar A Também E I A N Tem um som de I E N Então Q I A N Essa sílaba Tem um som de CHIÀN Segundo tom CHIÀN MIAN Então Em frente Se fala CHIÀNMIAN Percebeu que Ambas sílabas Eu termino com A língua colando No céu da boca Porque termina com N Então é CHIÀNMIAN Lá na frente SHI Existe Ou é CHIÀNMIAN Essa palavra Não tem mistério Na pronúncia Né CHIÀNMIAN CHIÀNMIAN Escola Vamos de novo Essa frase CHIÀNMIAN 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 Ou então De alguma coisa Né Suspendem Os verbos SER E ESTAR Tá bom? Como estamos falando De ser Então suspendem o ser Não vai aparecer o ser Tá? Também não vai aparecer O verbo estar Não Tá? Vamos ver os exemplos Que você vai entender melhor Olha aqui Você é bonita Em chinês é Nǐ Hēn Piao Lhé Nǐ Você Hēn Sim A letra E Tem o som de Ã E termina com N A língua cola No céu da boca Então Hēn Tá? Piao A letra P Tem que soprar Piao Lhé O G Terminando É mudo Tá? Lhé Não é Lhé Não Tá? É Lhé E como é NG A língua tem que manter Embaixo Não pode colar no céu da boca Não Tá? Então é Lhé É som nasal Então Piao Lhé Significa Bonita Então Você é Bonita Ou você está Bonita Hoje Em chinês É a mesma coisa Tá? Aí vai ser O contexto Mesmo Que a gente vai entender Se é Bonita Ou está Bonita Tá? Nǐ Você Hēn Muito Em chinês Na verdade A gente tem esse costume De usar O Hēn De muito Tá bom? Nǐ Hēn Piao Lhéu Lhéu Outro exemplo É para expressar Um estado De uma pessoa Né? Apesar Da palavra Fome É um substantivo Mas como está Expressando Um estado Da pessoa Não tem O verbo Ser Ou estar Tá? Então Eu estou com fome Estou Em português Nós temos O verbo Estar Mas em chinês Não temos Não usamos O verbo Tá? Simplesmente A pronúncia Da letra É Em chinês É E a quarta Tom Ú Ú Significa Fome Então Como eu falei Que em chinês Temos esse costume De usar O Hēn Né? Eu estou Com fome Então é isso aí Gente Espero que vocês Tenham gostado Dessa aula Espero que Eu tirei As suas dúvidas Mas Se ainda não Entendeu Alguma coisa Pode comentar Que eu Responderei Com o maior prazer Se gostou do vídeo Dê um like Para mim E Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Até o próximo Zaijian